Hoje eu vou mostrar para vocês fotos de super-heróis. Vocês vão me dizer o nome deles e que super-poder eles têm. Vamos lá! Ah, eu me esqueci o nome dele. Mas ele tem o poder de lutar com as espadas que ele tem. Esse é o Deadpool, o anti-herói. Ele é o marido da morte, ele é imortal, sempre que ele perde qualquer parte do corpo, ele pode simplesmente se regenerar. Ele é um mercenário e ele tem muitas armas. Eu esqueci o nome dele. Ele é tipo Homem-Aranha, só que ele não é. Ele é preto com vermelho a roupa dele. Ai, pera, pera, pera. Não é o Homem-Aranha, isso é o Deadpool, não é? Mas eu não sei o que o Deadpool faz. É o Homem-Aranha. Ele tem aquela teia de aranha nele, sabe? Por isso que é o Homem-Aranha, porque ele foi picado por uma aranha. Ah, o Deadpool. Ele tem o poder de regeneração, que se você cortar a cabeça do Deadpool, daqui a pouco vai aparecer outra cabeça igual. Ele tem duas pistolas e duas katanas, assim. O Deadpool, ele tem o poder de se regenerar, só que regenera devagar. É o Hulk, tipo, ele não é esse monstro. Ele é um ser humano e daí ele foi injetado, tipo, uma forma, não sei dizer o que é. Daí ele começou, quando ele se irritar, vira o Hulk. O Hulk, ele tem super força e ele é verde. Foi ciência, né, que aconteceu com ele, que ele ficou verde. Ah, o Hulk é bem forte, bem forte. Ele levanta tudo, gente. Tudo. O Hulk, quando ele fica com raiva, ele se transforma. O Hulk, ele tem o poder de se transformar, né? E ele tem o poder de força, e muita força. O Hulk, foi injetado uma... um negócio nele, que ele, quando fica bravo, ele vira o Hulk. Esse é o Hulk e ele tem super força. E ele é verde também, isso é muito legal. Isso é, eu não sei como é que se fala. É Wolverine, será? Mas eu não sei o que ele faz também, eu acho que ele arranha as pessoas só. Wolverine, quando ele fica bravo e fecha as mãos, saem umas garras desse ossinho. Eu não lembro o nome, mas eu sei quem é. Ele tem aquelas garras fiadas. Eu botava os lápis no meio dos dedos e falava que eu era ele. O Wolverine. Ele é o Wolverine. As garras saem daqui e ele tem regeneração. Esse é o Wolverine, só aparece garras na mão dele. E esse é o superpoder dele, tem que me dar isso. Este é o Wolverine. O superpoder dele é regeneração e ele pode fazer garras de aço aparecerem nas mãos dele. Esse é o Thor. Ele tem um martelo que o martelo dá o poder de trovão. O Thor, ele tem poder de força com o martelo. Esse é o Thor. O poder dele é que ele pode voar e lançar raios com o martelo. E ele é o único que pode pegar o martelo. Na verdade, qualquer um pode pegar o martelo, desde que seja digno. É o Thor. Ele quebra, tipo, chão, ele faz muita coisa. O Thor. Ah, mas eu não faço ideia do superpoder do Thor. Thor. É o equipamento que vai dele ter o superpoder. O Thor. Ele é o deus do raio do trovão. E o poder dele é o martelo e o poder de raios que ele tem. Ah, o Homem de Ferro. Ele tem, tipo, um troço, uma tecnologia dentro dele. Ele bota a armadura e ele tem que sair o poder da armadura dele pelas mãos. É o Homem de Ferro, também conhecido como Tony Stark. Ele levou um tiro no meio da guerra. Daí ele achou um vilarejo que ele, tipo, conseguiu um coração de metal. Que se ele perder, ele, tipo, não vive mais. Ele é um herói muito bom. E o superpoder dele é ter essas armaduras e ser rico. E ele é um herói muito forte. Junto com os Vingadores, eles derrotam o mal. O Homem de Ferro. O poder dele é a armadura. Esse é o Homem de Ferro e eternamente é um homem dentro dessa armadura. Esse é o Homem de Ferro. E ele é muito rico. Esse é o Homem de Ferro. E ele tem uma, tipo, uma luzinha, assim, na mão que ele atinge nas pessoas, nos vilões. Ele é bem legal. Ah, e esse eu não esqueci o nome. Eu sabia qual era. Sei lá, o que ele faz com aquela mão. É uma luz? Será? Eu não sei. Isso é um Homem-Aranha. Ele tem poder de sair coisa da mão dele. Mas eu não sei se isso sai ou é alguma coisa que tem na roupa dele própria. Esse é o Homem-Aranha, conhecido como Peter Parker. Ele ganhou os poderes numa viagem para um laboratório da escola. E ele foi mordido por uma aranha radioativa, que daí ele ganhou os poderes de aranha. Então qual é o outro, gente? Tá, esse é o Homem-Aranha. O outro, não sei quem é. O Homem-Aranha, ele tem poder de teias, para ele poder prender eróis, pode subir em prédios. Ele é super legal. O Homem-Aranha, poder de teia e poder de uma aranha. O Homem-Aranha, Peter Parker. Uma aranha, picou ele e ele ficou com o poder de aranha, pode escalar as paredes e soltar teias. Esse é o Homem-Aranha, ele tem poderes de teia, porque ele foi picado por uma aranha venenosa. Venenosa, né? Ele tem agora poderes de soltar teia pelos dentes. Eu esqueci o nome dele. Eu, pelo que eu conheço, ele é um super-herói que não vê. Esse eu não sei quem é. Esse é o Demolidor. Ele é cego. É um herói muito forte. Soia com um simples arma, mas ele pode derrotar vários vilões. É o Homem-Formiga. Não, não é o Homem-Formiga. Esse é de uma série, só que eu nunca assisti a série, então eu não sei. Ele tem garras, se eu não me engano. Garras de gato. Esse é o Homem-Formiga? Olha, se eu tivesse colocado antes, eu também ia dizer que é o Homem-Aranha, que é a minha cara, dizer. Mas... Ah, não sei. É o Lanterna Verde. Ele era um piloto de jatos que caiu numa ilha. Daí, ele viu uma nave vindo e era um alienígena que deu o anel verde pra ele. Daí, ele começou a ver os poderes que ele tinha com esse anel e ir lutando contra o crime. Lanterna Verde. Ele pode criar um monte de coisa na cor verde. Ele pode criar armas, pode criar campo de força, pode criar o que ele pensar, o que ele quiser. Lanterna Verde e o poder dele é projetar alguma coisa com o anel dele. É o Lanterna Verde, ele tem o poder por causa do anel. Ele consegue fazer tipo umas... uns hologramas aparecer com o anel dele. Eu não sei quem é. Isto é o Lanterna Verde e ele tem mais ou menos um poder, porque o poder dele só é ativado com o anel. O Lanterna Verde. Eu não me lembro quem é, mas eu já vi. Eu já vi em um filme. Esse é o... sei lá. Não faço a mínima ideia de quem é esse. Ele parece um duende preto. Não faço a mínima ideia de quem é. Parece um duende, assim. Gente, é um avatar? É o Lanterna Verde, parece que é T. Estou com medo de olhar isso. É o Noturno. É o poder dele se teleportar. E eu adoro ele. Ui, que coisa... que bicho esquisito. Ele é todo azul e ele tem uma cauda. Uma cauda pontuda que parece um espeto. Esse eu acho que é dos X-Men. É o Noturno. O superpoder dele é se teleportar. Ele foi adotado pelo professor Xavier. Todos achavam que ele era uma aberração. E daí ele foi o único que aceitou ele por ser um mutante. Ele envia dom nele. Não sei quem é. Parece que ele joga carta nos vilões, alguma coisa assim. Caraca. Sério. Não tenho a mínima ideia de quem é essa pessoa. Não, parece macaco. Será que é um macaco que virou uma pessoa assim? Que nem o Benessa? Não tenho a mínima ideia. E esse cara? Ele joga muito de carta. Eu jogo uma carta pra ele. Eu sei que ele é inimigo dos X-Men e não é vilão. Só sei disso. Só sei que o poder dele tem a ver com cartas. Não sou de mim, né? Ele parece um macaco. E ele tem cartas. Ah! Ele lança cartas e sei lá o que. Acho que é X-Men também. Ela deve atirar alguma coisa nas pessoas. Porque ela tá acima. Quem é essa? Não faz a mínima ideia quem é essa. Ela tem cabelo vermelho e também parece macaco. Ai, eu sei quem é ela. Eu não consigo me lembrar. É dos X-Men, não sei. Os poderes dela são psíquicos, que nem o professor Xavier. Ela ao longo fica do bem, mas depois ela vai virando uma vilã que é a Fênix. Ah, fácil. Jean Grey. Ela tem os poderes de goi do professor Xavier. Eu não sei, mas ela é muito bonita. Ela é verde, mas ela tem a pele branca aqui no rosto. E ela é ruiva. Quem é ela? É da X-Men também? Não sei quem é. Eu já vi no joguinho, só que eu não sei qual é o nome dela. Ele é vilão. Ele não é vilão. Ele é preto, branco e tem uma capa vermelha. Eu não sei mesmo, desculpe-se. Eu achava que ele era um super vilão. Eu não sei direito sobre ele. Esse troço é de vampiro, eu acho, né? Parece morcego. Mas não sei. Ele é meio estranho, né? Ele tem poder de virar alguma coisa, se transformar em alguma coisa. Poder de força, felicidade, algumas coisas assim. Não sei porquê, mas está me lembrando o Veno. Ele é o robô que vai contra o Homem de Ferro. O Tex-Men? Foi uma pergunta, o Tex-Men? Sério, que bicho feio? Ele tem algum poder?